E aí pessoal, nesse vídeo aqui vou passar um estudo extremamente importante de arpejo que você deve praticar todo dia, bom? Vai melhorar tanto a sua improvisação, sua criação de baixarias, sua técnica e principalmente o seu tempo, saber encaixar o tempo, as frases dentro do compasso que o grande improvisador, ele consegue encaixar aquelas notas dentro do compasso porque nada mais é do que você fazer arpejos, a escala, a aproximação com o mágico mas daí você tem que encaixar isso tudo dentro do tempo, para ficar legal A gente vai fazer o arpejo em tétraes Dó, Lá 7, Ré menor e Sol Sol 7 No Dó, vamos fazer o arpejo de Dó com sétima maior eu vou começar aqui da corda Mi que eu vou fazer oito notas são arpejos em tétrae, quatro notas e eu vou oitavar para isso eu vou começar na sexta corda aqui para dar mais esse recurso aqui da extensão aqui do braço se eu fizer começando do Dó, vai ficar muito agudo e não fica legal como o nosso violão aqui é seis cordas, não é sete cordas vamos começar nessa corda aqui para adaptar para o violão de seis então pensando assim, vamos fazer aqui o arpejo Mi, Sol, Si, Dó Mi, Sol, Si, Dó é a terça, a quinta, a sétima maior e a fundamental e agora eu vou oitavar essa frase, esse arpejo Mi, Mi, Sol, Si, Dó Mi, Sol, Si, Dó Uma dica é, pratique esse arpejo com o metrônomo Bom, faz devagarinho não precisa fazer igual a mim se estiver fazendo rápido para você pega só a ideia e pratica lento, tá bom? com o metrônomo depois que você aprendeu isoladamente praticando somente no Dó a gente vai fazer o Lá 7 a gente concluiu em Dó aqui e o Lá 7 tem a sua terça maior que é o Dó sustenido agora vamos fazer o arpejo de Lá 7 voltando Dó, Lá, Sol, Mi Dó, Lá, Sol, Mi você pratica esse isoladamente depois junta sempre fazendo as oito notas um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito depois um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito são oito notas dentro do compasso agora vamos fazer o arpejo de Ré menor começar aqui na terça menor falando Ré fiz o falado ao Ré falando Ré oitavado agora vamos lá juntar pronto agora só falta o Sol 7 para concluir terminei aqui em Ré agora vou fazer Fá começar na sétima de Sol Fá, Ré, Si, Sol depois Fá, Ré, Si, Sol então pratica depois eu começo tudo de novo é um loop você pratica fazendo esse loop Fá 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 E aí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Conclui Aí com o tempo você vai aumentando a velocidade desse metrônomo Para quem ainda tem dificuldade de fazer e tudo E quiser o PDF Eu vou criar o PDF com a partitura e a tablatura E eu só vou botar lá no grupo do WhatsApp Durante essa semana mesmo eu ainda vou botar o PDF lá no grupo Então entra lá no grupo para receber o material É um exercício que você deve praticar todo dia Para desenvolver sua técnica E ficar na memória muscular Como é que as pessoas fazem assim tão rápido Você tem que pensar como um atleta Um ginasta ele pratica aquele salto várias vezes Para ficar naquela memória muscular E ele não ficar pensando, raciocinando Já faz meio que automático É dessa forma que a gente tem que praticar em casa Quando a gente for tocar em cima de um palco Em cima de algum... Fazendo um evento Ou tocando com a galera Não vai dar tempo de você raciocinar Você já tem que estar aquilo ali internalizado Por isso que é importante você praticar em casa Direitinho com o metrônomo Fazendo... Seguindo um método, tá bom? Se você gostou Deixa o like aí Se inscreve no canal E deixa também uma sugestão Valeu pessoal! Tchau